Adéu, filha, mamãe de passagem! Adéu! Olá! Olá, pudemos ver a minha? Sim, está aqui uma sala. Vai, vamos ver a minha casa. Vá, vá... Ah, olha, aqui é um grande, já! Não sei, eu já quero mexer na casa! Vá, vamos lá. Vá, nem clica, pão para fazer os boletos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.